O tradicional bairro de Santa Tereza, localizado na zona sul das cidades do Rio de Janeiro, é conhecido por suas ladeiras tortuosas e de difícil acesso. Para isso, os moradores do bairro contam desde 1872 com a ajuda de um transporte histórico, barato e também cartão postal da região, o bondinho de Santa Tereza. Mas apesar de ser tão útil e necessário para os cerca de 44.600 habitantes do bairro, os bondinhos vêm passando por uma grave crise de abandono desde os anos 70, o que se agravou ainda mais em 2004. Nesse ano, o governo do estado resolveu investir na restauração dos 19 bondes que circulavam e de toda a estrutura de apoio do sistema, que inclui trilhos, oficina, garagem, entre outros. O acordo de financiamento foi de 22 milhões de reais com o Banco Mundial. E o que parecia ser uma melhora no quesito dos transportes acabou por piorar a situação. Até agora, apenas um bondinho foi restaurado e continua fora de circulação para testes, enquanto apenas dois bondinhos ainda não restaurados estão em funcionamento. De acordo com Paulo Saad, que é o presidente da MAISTE, Associação dos Moradores e Amigos de Santa Tereza, grande parte desse dinheiro foi investido nesse único bondinho restaurado, que, apesar de ser mais moderno e confortável, não atende as necessidades da população e não cumpre o negociado com o governo. Um bondinho foi restaurado e está ele andando, caminhando aí há, sei lá, três meses que ele está tentando andar em Santa Tereza, ele está indo em testes e ele está em testes, já se fizeram, refizeram, inclusive, a obra da via para poder garantir que ele pudesse circular, sai na frente com um gabaritando para ver se ele vai poder passar. E ele está aí há três meses sendo testado e nada até agora garantiu que ele vá conseguir caminhar. E é o primeiro, né? Muito bem. Possibilidade de a gente ter os 14 bondes contratados, meio do ano que vem, talvez. Progressivamente. Se acontecer e der tudo certo. Devido a isso, os bondes se encontram constantemente lotados, obrigando os moradores que dependem deles a procurar alternativas, como os ônibus, que são muito mais caros e, na maioria das vezes, seguem caminhos com mais voltas. Em nome dos moradores e frequentadores de Santa Tereza, Paulo termina com desabafo aos órgãos responsáveis pela situação. Nós precisamos do bonde. Nós, porque deu o bonde, quatro anos de atraso, quatro anos de atraso não, três anos de atraso, porque foi em 2004, se tivesse sido uma reforma sem mudança tecnológica, uma reforma tal qual sempre foi feita dentro da garagem, melhorando as condições de reforma da garagem, já estaríamos, talvez, a partir de 2005, tendo os primeiros bondes novos. Nós estamos há quatro anos, três anos de atraso, e temos dois bondes circulando e um bonde lá, o Frankenstein, coitado, que está ali tropeçando, já se quebrou algumas vezes, né? Tropeçando para ver se dá certo.